Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe em som! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jekitonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítia, destaque aqui na telinha, é um show de informação, é a notícia atualizada, tem entretenimento? Sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, 40 anos no ar, respeite a TV Leste, ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, essa parceria deu certo demais, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Eu avisei que o novembro tinha ido embora, não falei, Lamone? E foi com Deus, sexta-feira mesmo, neném! Primeiro de dezembro de 2023, Feliz Natal você de cá! Já é Natal, viu? Sabia? Não! É, ué, dezembro, o negócio é tudo, agora é Natal, fi! E o BG já está no ar com imagens, ao vivaço da nossa super câmera instalada no pico da Bituruna, mostrando a região do, do, acertou a Lamonier! Sabe onde é isso aí? Hã? Vai ganhar o pique, Snag, se acertar! Já perdeu o prazo! Ah! É o meu berço, rapaz! Morro do Carapina! Carapina, localizado, e a ventaninha que está lá em cima, pode soltar a buzina de novo aí, Cabigol, respeita! Aí é o Morrão, aí é o Carapina, alô Dona Irassema, alô família Moura, tamo junto! Alô meus amigos de infância, aí desse Carapina querido, joguei bola a vida toda aí na Rua Inhapim, Rua Tarumirim, Anto, Miritinga, Quadra da Cruzada, Quadra das Dog, já desci e subi aí, Beco Oroz, Beco da Alegria, Beco Galileia, aqui cê deixa, fi, hein? Ah, Beco Boa Sorte, já cortei, subi e desci pra lá pra cá, a Rua da Creche, a Mato Miritinga, a Rua Caratinga, foi dali que eu saí, ali é a Gema, lá naquele miolo é a Gema, ali que eu nasci, fi, graças a Deus! Respeita o Morro, obrigado pela homenagem, me fizeram ficar emocionado aqui, hein? 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 Gema? É, cê quer me fazer chorar no fim do ano, é isso? Não, faz assim não, eu tô emocionado aqui, é porque a gente lembra onde a gente nasceu, né rapaz? Meu pai veio aqui de São José do Acácio, pra Pedreira ali, ó, a Pedreira, pra quem não sabe, cê vai na Rua Arthur Bernardes, ali no centro, cê sai de frente pra Pedreira ali, ó, a escadaria da Pedreira, meu pai, ali, ele se instalou com minha mamãe, ela fabricava doce, e ele descia essas escadarias aí, ó, com limitação física e de saúde, pra vender doce, rolha, paçoca de amendoim, vender aqui embaixo, e assim ele foi educando os filhos, subiu mais pra cima lá, se tornou um comerciante importante nesse bairro, educou todos nós lá, né? Gilda, Gil, Suede, Raquel, Euzimar, esse que vos fala e a Márcia, que emoção, né? Eu não tenho meu pai mais, ó, valeu viu, carapina, desculpa aí aqui, me emocionei, é, tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, ao fundo, a Ibituruna Pedra Negra, eu amo essa cidade, eu amo essa pedra, quando eu morava fora, que eu vinha pela BR, que eu avistava isso de longe, o choro descia, por que que eu sou emotivo assim, né, rapaz? Eu queria ser um cara mau, um cara que tosse contra todo mundo, mas não consigo, eu tosse pra todo mundo, é, eu tosse pra cruzeiro, tosse pra atleta, tosse pra famente, tosse pra votar fogo, não dá nada, é, eu tô aqui no ar, arrebentando em audiência, mas eu tosse pra concorrência ser feliz também, é, seja o que Deus quiser, rapaz. Aí, ó, 38 graus na Moringa, Lamonier, será que vai chover, gente? Ontem caiu uns pingos d'água lá na sua casa? Nossa, nosso Deus, foi um rascunho de chuva, hein? Caiu um rascunho de chuva, é, preparando pra caminhar, fechou aquele tempo, falei, agora eu molho todo, quem molho? Molhei foi de suor, umidade relativa do ar, varinha entre 28 e 80%, vem comigo, porque tem informação no ar, e o balaio tá cheio.